Nós estamos no começo de outubro e motivado por um encontro musical com o Vinícius Vivas, que eu tive lá no Teatro Municipal de Niterói no fim do mês passado, o nosso duo tocando com participação especial do Leandro Danato, eu resolvi fazer esse vídeo para contar algumas coisas sobre o Vinícius. Quando a gente pensa em subir num palco dessa importância, um dos palcos mais importantes do Brasil, dá aquele frio na barriga, tem show que dá mais frio na barriga, tem show que dá menos, depende de uma quantidade enorme de coisas, né? E é curioso porque toda vez que eu subo ao palco com o Vinícius, quando a gente está junto, o meu frio na barriga é muito menor. E eu vou explicar por que eu acredito que isso seja assim. O Vinícius não está somente no topo dos ukulelistas do Brasil, ocupando aquele espaço de grande maestria, talento, virtuosismo. Ele ocupa esse espaço no mundo. Quem tem a oportunidade de conhecer o Vinícius de perto, de vê-lo tocar, de conhecê-lo no dia a dia, consegue entender como que musicalmente, ukulelisticamente, da forma que você imaginar, como é que ele consegue ocupar um espaço que poucas pessoas nesse mundo conseguem. É um talento impressionante. E o fato de tê-lo do lado deixa a gente numa segurança enorme. E é por isso que toda vez que eu estou com vivas, os meus frios na barriga passam muito mais rapidamente, antes do show começar, do que durante. Ali na hora, a gente desembola muito bem. E essa é uma história que começou há muito tempo. Em 2016, eu marquei uma entrevista com o Vinícius, para fazer uma entrevista para o canal, para o Toca Ukulele. Nem sei se você está assistindo isso no YouTube ou no Instagram, sei lá onde é que isso está. Mas fiz uma entrevista com o Vinícius em 2016. Naquela época, as nossas desenvolturas online não eram aquelas coisas. A gente fez o possível, mas assim, é até engraçado, né? Tem umas passagens legais, a gente se conheceu bem. Estou contente de poder participar do canal Toca Ukulele, diretamente aparecendo em uma entrevista, em um vídeo produzido para o YouTube. Valeu, é uma alegria, uma honra para mim também participar do Toca Ukulele, João. Não só participar do Toca, mas estar fazendo essa entrevista diretamente com você, que é a grande mente pensante do Toca, grande organizador, idealizador. E em 2017, no começo do ano, eu tive a oportunidade de fazer o primeiro encontro nacional de Ukulele. A gente fala que o Festival Brasileiro de Ukulele aconteceu nessa época, mas aquele lá nem teve esse nome, né? A gente chamou de encontro, eu chamei de primeiro encontro. A única pessoa que se apresentou dando palestra junto comigo nesse primeiro evento, nesse primeiro momento. Até hoje, né, foi o Vinícius. Ele participou de todos, impecavelmente todos. Sem falhar nenhum, sempre nos abrilhantando com palestras e com a parte artística. E aí, depois o tempo passou, a gente teve a oportunidade de viajar juntos, na véspera da nossa viagem, nós fomos assaltados juntos, a mão armada, sofremos, apanhamos. Essa é uma história para outro momento, porque isso aqui é um momento alegre. Enfim, tivemos essa passagem delicada de virar a madrugada em delegacia. Enfim, foi uma treta. Mas viajamos assim mesmo, fizemos a nossa primeira viagem juntos para outro país. Inclusive, agora voltando lá no primeiro encontro nacional, foi a primeira vez que todos nós, assim, né, do Brasil, que nos encontrávamos ali, foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de ouvir 40, 50 oculeles sendo tocados ao mesmo tempo numa atividade que eu comecei. Então, assim, quando eu parei de tocar e eu vi aquela sala toda, assim, todo mundo tocando, aquilo era impressionante, porque a gente já tinha tido essa sensação, né, de observar isso, mas online. Mas presencialmente foi nesse dia e a gente estava lá juntos. Aí depois tivemos, então, a viagem, fomos para o Canadá e de lá para cá a gente sempre foi colecionando encontros. Em 2018 a gente foi para a Coreia. Ele já tinha ido em 2017, um ano antes, participar do festival. Em 2018 nós fomos juntos e aí tivemos a alegria de fazer algumas músicas, algumas coisas lá tão interessantes que a gente nem fazia ideia, a gente não ensaiou, nós não preparamos nada juntos. Chegou lá achando que ia descansar, que ia ter tempo e tal. Mal a gente chegou, já fomos para o local de ensaio da orquestra lá e pediram rapidamente para a gente fazer um som nós dois e a gente não tinha programado nada. Música 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 E foi aí que realmente a gente começou. A gente começou a tocar coisas juntos e ver como que funcionava, assim. A gente começou a sentir aquilo, né? Era uma coisa única e que, inclusive, no nosso segundo dia de show, quando a gente se apresentou junto, o teatro maravilhoso que a gente tocou lá em Seul, na hora que a gente acabou de tocar, o Vinícius me abraçou, me agradeceu pelo que ele estava sentindo ali no palco, como que ele se sentia bem quando estava comigo. e, é claro, eu me sinto da mesma forma, né? A gente se completa ali de alguma forma que é meio inexplicável. Música 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 E de lá pra cá a gente sempre teve a oportunidade de fazer uma outra coisa junto. Dezembro do mesmo ano, 2018, a gente se encontrou no John Toss and Friends, tocamos juntos, fizemos muitas coisas juntos. Música E os anos foram passando, a gente continuou fazendo festival brasileiro, tocando juntos, veio a pandemia, deu uma atrapalhada na gente, mesmo assim a gente fez coisas online, a gente sempre teve, né, de uma forma ou de outra, tocando juntos nesse evento de 2018, a gente já tinha tocado em três continentes, né? América do Sul, América do Norte e na Ásia. Então, a gente já tinha se encontrado muito, veio a pandemia, deu uma diminuída nas atividades, mas quando foi em 2022, a gente retomou com o festival brasileiro, fez ele aqui em Barbacena. Música 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 Amém. E em 2023 a gente levou o Festival Brasileiro para a Sala Nelson, lá em Niterói. Quando eu fui lá em Niterói, um pouco antes, fui para a casa da Kelly para poder visitar a Sala Nelson e conversar a respeito do festival, o Vinícius foi lá me visitar na casa da Kelly. Ele chegou lá, a gente estava tomando uma cervejinha, a gente fez um som, foi bacana demais. Tem foto. E lá eu falei com ele, que tal se a gente fizesse algo juntos no festival? Sei lá, como um duo, brincar, a gente improvisar, fazer umas coisas juntos e tal. E ele falou, claro, vai ser legal demais, bora lá. A gente vem fazendo isso ao longo dos tempos, vai ser o nome de um duo, né? E aí nós fechamos a ideia do duo, definimos uns repertórios e tal. E eu consegui escrever alguns arranjos legais, mandava para ele, ele mandava algum de lá, a gente foi combinando. As músicas estavam muito difíceis, então a gente não teve como ensaiar aquilo tudo, aquela quantidade enorme de músicas para fazer a apresentação lá no festival. Mas a gente fez uma apresentação reduzida e que foi muito legal, né? A gente fez um teste ali, né? E já tinha sido muito legal outras vezes. Dessa vez a gente usou alguns recursos tecnológicos, para algumas músicas a gente usou clique e tal. Foi bem interessante. A gente fez um teste ali. E dali para frente apareceram possibilidades de a gente fazer show em São Paulo e tal, mas isso foi acabando, ficou meio parado assim. A gente realmente, efetivamente, só fez de novo esse show que foi agora, tem dez dias, né? No fim do mês passado, estamos hoje em 7 de outubro. O show foi no dia 27 de setembro, lá no Teatro Municipal de Niterói. O show foi no dia 28 de setembro. Tem um caso legal sobre a Coreia que é o seguinte, quando nós estávamos passeando por Seul, o Vivas falou para o nosso mestre, o Shang Tsukin, que gostaria de encontrar algo do Taekwondo para levar para um casal de amigos que praticam o Taekwondo no Rio. E aí, naquela conversa, o Shang Tsukin falou, olha, encontramos uma loja de souvenir lá, uma medalha, uma coisa parecida assim, uma medalha grande. Ele falou, pode ser interessante porque a medalha representa muito aqui para as pessoas e tal. Nem lembro se o Vinícius comprou exatamente aquela medalha, mas eu comprei uma para mim. Aqui está, ó. Essa aqui é a de cinco cavalos. Isso aqui era uma licença, é uma réplica, claro, né? Para você utilizar cavalos numa época da dinastia tal lá, que agora também não me lembro perfeitamente o nome. Aqui está falando alguma coisa do oitavo dia do sexto mês de 1743, alguma coisa assim. Eu já pesquisei, mas não vou me lembrar agora. Acabou que eu trouxe uma para mim. Eu fui praticante de Taekwondo na década de 90, parei. E hoje, ó, estou aqui com a minha camisa da Taekwondo da Academia por conta disso, né? Dessa ida à Coreia, por conta do comentário do Vinícius e de a gente ter conversado sobre isso lá e das coisas que eu vi de Taekwondo lá. Quando a gente voltou para o Brasil, rapidinho, eu voltei também a praticar e continuo praticando até hoje. Ou seja, ele também tem a ver com isso, né? Com esse meu retorno ao Taekwondo quase 30 anos depois. Enfim, mais uma história que a gente tem juntos. Aí teve uma vez também que o Vivas me entrevistou no canal dele. A gente fez de um jeito um pouquinho diferente, as câmeras mais aproximadas. Aí a gente já estava muito mais acostumado a trabalhar com as coisas online, né? Isso é muito legal. É sempre uma alegria para mim enorme quando a gente se junta para fazer qualquer coisa que seja. Seja online, seja as nossas aventuras aí pelo mundo afora. Sempre uma honra, um prazer muito grande estar aqui contigo. Que eu não ia entender nunca. Mas que confusão. Aí você responde em Mineireza. Fala assim também. Rapaz, como é que eu ficaria em Mineireza aí? Aí você me complica demais. Ó, não vai ter jeito não. Pessoal, estou aqui, ó, novamente para mostrar essas preciosidades aqui. Agradecer, João, foi um grande prazer novamente estar com você por um longo tempo. A gente que já viajou junto, já dividiu o quarto, já tocou junto em não sei quantos continentes aí, né? Não sei que tem as contas aí, que sabem. E vai voltar a fazer muita coisa assim quando a situação acalmar e tiver tudo mais tranquilo aí. E as coisas voltarem a uma situação mais normal. São muitas passagens. Eu não vou conseguir lembrar tudo. E mesmo que eu lembrasse, esse vídeo ficaria muito longo. E nem é a intenção. A intenção é mostrar a grandiosidade deste ser chamado Vinícius Vivas. E de como que eu fico feliz de tê-lo na minha vida. Outra coisa legal de lembrar sobre o show que a gente fez, né, no dia 27, foi que eu escrevi alguns arranjos. E esses arranjos que eu escrevi, tanto para nós como o Du, quanto para o nosso trio, quando o Leandro fosse participar com a gente no show. O Vinícius, ele me deixou trabalhar com toda a liberdade do mundo. Ele não ficou assim, não, nesse arranjo faça isso, nesse arranjo faça aquilo. Muito pelo contrário, mesmo as partes mais difíceis que eu coloquei ali, mesmo sabendo que era muito conteúdo de coisa para estudar, para poder ficar em dia, para tocar lá no dia. Ele tocou absolutamente tudo e ele não contestou nada. Ou seja, ele me deu toda a liberdade para trabalhar, para montar os arranjos. E eu montei os arranjos, não eram arranjos para soar bem em programas de computador. Eram arranjos para soar bem quando a gente estivesse tocando juntos. E, gente, foi assim, a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando ele tocava um pedacinho disso, que são coisas novas dos arranjos. Às vezes, músicas que a gente já tocava antigamente, como, por exemplo, o Body Surfing. E aí ele tocava um pedacinho novo que eu coloquei e ele me dava aquela olhadinha assim, para cá, né? Porque ele me via daqui, eu fico à direita, ele à esquerda. Ele me dava aquela olhadinha, tipo, tá aí, o que você pediu, tá aí. E ele não contestou nunca nenhuma vírgula dos meus arranjos. Ele tocou tudo. Então, isso demonstra uma capacidade muito grande de se ambientar naquilo que é colocado, né? Ele não ficou exigindo coisas e nem determinando coisas. Ele foi lá e se adaptou àquilo tudo e executou aquilo tudo. É interessante porque todas as vezes que eu toco com o Vinícius, e não só eu, qualquer um que tiver essa oportunidade vai perceber, se ele tiver que fazer uma harmonia, para você tocar uma melodia, ele vai te servir com uma maestria, com uma dignidade, com acordes maravilhosos. E esse telefone nunca faz barulho, nunca faz barulho, ele só vive no silencioso. O que que houve com esse troço? Ele vai te servir de forma muito generosa, com acordes maravilhosos. E ele vai entender a sua intenção, que hora que você quer dar uma segurada, que hora que você quer exercer muita música, muito som, massa sonora. Então, quando eu faço, por exemplo, eu diminuo a dinâmica e estou fazendo um solo e dou uma seguradinha, ele imediatamente sabe o que eu estou fazendo e também dá a segurada. E quando eu quero explodir, ele vai e me acompanha junto. Isso é genial. Isso não é uma coisa que se faz do dia para a noite. Isso tem muito estudo, muita dedicação, muita genialidade. Tudo de uma vez só, de uma forma rápida. Da mesma forma que você quer colocar uma harmonia e colocar para ele fazer a melodia, e ele vai executar a melodia de forma magnífica, limpa e sempre colocando ali o dedinho dele, o jeito dele, a expressão dele, colocando uma mudança, fazendo uma leitura de uma forma diferente, levando aquela melodia para um outro lugar, ainda que seja muito próximo. E ele coloca as articulações ali de uma forma muito única, ele coloca recursos técnicas que dá para sacar, que é ele fazendo. Então, isso é muito bonito de ouvir, de ver. Aí vocês imaginam a alegria que eu vivo de olhar para o lado e ver que quem está do meu lado tocando ali comigo é o Vinícius Vivas. Esse é o Vinícius Vivas, um cara que você pode confiar, você pode chamar para tocar, que pode abrilhantar qualquer número musical, e não só com ukulelistas, né? O Vinícius cabe em qualquer lugar, em qualquer gig, com qualquer nível de músicos, em qualquer lugar desse nosso planeta. Para mim é uma satisfação enorme, imensa e uma alegria muito grande poder fazer coisas musicais, quando eu estou junto com o Vinícius. É uma grande honra. É tão legal lembrar que, quando a cortina abriu, a gente começou o show com Maria Madalena, é a minha primeira composição no ukulele, e nós combinamos com o pessoal do teatro que, no primeiro acorde, eles poderiam abrir as cortinas. E aí a gente começa a tocar, a gente começa a fazer ali o primeiro acorde, e começa a abrir a cortina, e o Vinícius já solta aquele sorrisão de satisfação, de ver o público lá embaixo, aquela emoção de estar ali, aquela demonstração de felicidade mesmo, dá para ver no rosto dele. Fiquei emocionado nessa parte que eu falo dele sorrida, na hora que a gente começa, está aqui a cena, que eu vou colocar aqui, mas vocês acabaram de ver, porque eu já editei isso nesse momento. Mas fiquei muito emocionado de ver isso de novo, e isso é muito bom de sentir. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Isso tudo é muito único. A minha gratidão pela existência do Vinícius, e pelas coisas musicais que a gente já fez, e que a gente vai fazer no futuro, é muito grande. E eu queria que vocês conhecessem um pouco do Vinícius, que eu enxergo de quando eu estou aqui do lado. Imagina, eu do ladinho dele, observando essa alegria dele, e observando ele fazer isso tudo, que eu falei aqui, na prática, no dia a dia, em algo que a gente está fazendo juntos. Isso é muito único. E como educador, é outra vertente em que o Vinícius atua, e ele é uma sumidade nesse assunto. Ele ensina de forma muito prazerosa, as pessoas aprendem com ele, e se divertem muito, principalmente quando ficam mais íntimas, quando já estão mais chegadas, dá muita risada com o Vinícius. Aprender com ele é muito gostoso. E essa vivência que ele tem, artística e educacional, ele junta tudo isso quando vai levar para o palco, ou quando vai para a escola, quando vai para a aula, quando vai te ensinar, ou quando vai fazer um show. Isso tudo vai junto. A irreverência, o profissionalismo, a sensibilidade de um grande educador, e de um grande músico, que com toda a certeza do mundo, ocupa um grande lugar nesse nosso planeta, quando a gente fala sobre ukulele e música. Foi muito importante gravar esse vídeo, porque eu realmente acho que as pessoas, os grandes artistas, os grandes educadores, as pessoas que fazem a diferença na vida das outras, elas precisam receber homenagens, enquanto estão vivas, enquanto elas estão aqui. E aqui, com muito carinho, fica a minha homenagem ao grande músico, pessoa, educador, artista, Vinícius Vivas. Obrigado, Vinícius. Terminei de fazer a edição, e na hora de colocar a cena final, percebi que eu não tinha falado, né, o que eu tinha que falar para a cena final entrar. No dia 28 de setembro, um dia depois do nosso show em Niterói, a Orquestra de Ukuleles da UFRJ, na qual o Vinícius é o maestro e o diretor, eles me convidaram para participar com eles de um show lá no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. E eu toquei três músicas com eles. Nessa ocasião, realizei um dos grandes sonhos da minha vida, que era ter a minha música, alguma música minha, tocada por uma orquestra. E eles fizeram lindamente Delicato Ukulele, e eu tive a honra de participar. Então é isso. Fiquem com uma gravação inédita de Delicato Ukulele, com a Orquestra de Ukuleles da UFRJ, Vinícius Vivas e João Tostes. Aloha! A Orquestra de Ukulele, A Orquestra de Ukulele, A Orquestra de Ukuleles da UFRJ, Amém. 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 Amém.